Olá, queridos! Trazendo mais um tema, renovação espiritual, comparando aqui com a águia. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, Isaías 40, 31. Uma antiga tradição acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e força porque tinha capacidade de se renovar. Por isso, Isaías diz que precisamos nos renovar à semelhança da águia. A águia é uma das mais belas aves que vive 70 anos aproximadamente. Mas aos 40 anos passa para uma difícil decisão. Morrer ou se renovar de forma dolorosa. Você já sentiu que precisa renovar a sua vida? Há momentos em nossas vidas que não dá para continuar como estamos. Precisamos de uma renovação completa. E como renovar a vida? Vamos comparar o processo da águia para tudo e tira um tempo para se renovar. É isso que a águia faz. Depois que toma essa decisão, renovar é prioridade. Assim, a águia se renova buscando tempo e lugar para si diante de Deus. As pessoas são ativistas, mecânicas e não conseguem ficar paradas. Por isso, muitas decisões são tomadas sem pensar. Tempo é uma questão de prioridade. Se você quiser renovar a sua vida, precisa tirar tempo para isso. Queridos, deixe tudo que está te ocupando desnecessariamente. Você está disposto a dedicar tempo para a sua restauração? Prioridade em sua vida é a sua restauração. Amém? Sobe primeiro. Ela, a águia, sobe um monte muito alto para estar só. Durante o processo de renovação, a águia fica solitária na mais alta montanha onde está protegida e pode descassar passando pelo tratamento. Amém, queridos? Ela fica só lá no alto desta montanha. Precisamos de estar acima dos problemas e ir mais alto para perto do Senhor e louvar o Seu nome em Jesus. Nos ensinou. Orarás a teu Pai em secreto, Mateus 6, 7. Ele é virado dos céus, né? O próprio Senhor Jesus se retirava para o monte a fim de orar a Deus sozinho e renovar a sua vida com comunhão com o Pai. No alto do monte, ele foi transfigurado em glória. Marcos 9, 1, 8. Amém? O monte significa o lugar acima dos principados e potestades. Efésios 6, 12. Quando estiver no vale de lutas e tribulações, suba alto o monte da oração. Temos que subir alto nas regiões celestiais. Efésios 1, 3. Contemplar as bênçãos como solução. Você tem se retirado para oração e santificação, meus irmãos? Só você pode consagrar sua vida na presença de Deus. Terceiro sacrifício, quebra o bico, arranca as unhas e tira as pernas. Você sabia que ela faz tudo isso? Primeiro, eu li para você que ela para tudo e tira tempo para se renovar. Segundo, ela sobe bem alto para estar só, que é o momento de solitão. Depois, o terceiro sacrifício, ela quebra o bico, arranca as unhas e retira as pernas. A águia está envelhecida com o bico, gasto, unhas rachadas e pernas desgastadas. Para se renovar, precisa quebrar o bico, arranca as unhas, pernas, para nascer um novo, tudo de novo. Para se renovar, precisa sacrificar algo. Assim como a águia, precisamos renovar nossos lábios, nossas mãos e nossa cobertura espiritual. Retirar tudo que está velho em nossa vida. Isso certamente é dolorido, mas entre a dor do fim eminente e a dor de um processo de cura, este é a melhor opção. Muitas vezes somos como uma criança que não quer deixar passar remédio na ferida, porque vai arder. É preciso enfrentar a dor do tratamento para ser restaurado. Como Jesus não achou difícil dispor de sua glória para suportar a cruz, sabendo o poder da restauração. Tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada por nós. Romanos 8, 18 Você está disposto a sacrificar algo em prol da sua vitória? Abra mão do que for preciso para receber a sua bênção. Espera pacientemente. A águia tem que esperar isolada por 150 dias até o processo de restauração seja completo. Durante esse período não é vista por ninguém. Fica sem caçar esperando sua renovação. Precisamos evitar o imediatismo. Estamos acostumados com coisas automáticas e muitas vezes pensamos que tudo deve ser assim. A vida é como um rio, que em alguns trechos ocorre cautelosamente, em outros corre rapidamente, não adiando querer apressar ou repressar. Deus, em seu infinito poder, teria condições de criar tudo em uma única palavra, de uma só vez, mas preferiu fazer aos poucos, gastando sete dias num processo equilibrado. Se tivesse feito tudo de uma vez, seria uma grande desordem. Foi isso, primeiro criou a água, depois os peixes, primeiro a terra e depois as plantas. Assim, cada coisa, na hora, de forma correta. Tudo tem o tempo certo, Eclesiastes 3, 1 de 8. E o tempo da renovação é imprecedível se queremos continuar. Você está disposto a esperar o tempo necessário para o seu tratamento? Tenha paciência. Deus está cuidando de você. Sob acima das tempestades. É o quinto. Ela sobe acima das tempestades, a águia. Quando enfrenta uma tempestade, a água sobrevoa acima das nuvens, onde pode ver o sol. E ficar livre do perigo. Ao passar a tempestade, a águia volta para seu abrigo. Assim também devemos buscar mais a Deus quando passamos por provações. E junto do Senhor ter a proteção. Nada adianta ficar exposto às tempestades tentando enfrentá-la. É melhor esperar passar e depois continuar. Proteja-se durante as lutas. Pois o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, 1. Quando enfrentar situação de conflito e tiver vontade de fugir, sai um pouco para descansar a cabeça. Ore a Deus. E assim estará acima das tempestades. Como Moisés, quando subiu ao monte, ao voar, ao voltar, o seu rosto brilhava. Eis 34, 35. Deste modo, você terá forças para continuar de maneira equilibrada e correta, sem precipitações. Você prefere ficar no meio do tumulto ou sobrevoar acima das tempestades? Suba acima das tribulações na presença do Senhor. Amém? Vai subindo sempre. Acima. Conclusão. Salmo 103, 5. A tua mocidade se renova como a da águia, querido. Após este tempo de renovação, a águia está preparada para viver mais 30 anos. Como se estivesse disposto a vencer todo este tempo doloroso. Sua vida chegará ao fim precoce da mente. Peça ao Senhor para renovar sua vida como a águia. Aleluia! Vamos pedir ao Senhor para renovar nossas vidas como a águia. Aceite passar pelos processos necessários para a sua restauração. Pare e tire tempo para você. Reflita sozinho sobre a sua vida. Amém? Dedique-se à oração, queridos. Santificação. Sacrifique o que for preciso. Abra a mão do que é necessário, queridos. Seja paciente. Saia da mediocridade, subindo acima das tempestades, de problemas na presença de Deus. Sua vida será renovada pelo Senhor. Todos os dias o renovo vem do Senhor. E você será vitorioso, vitoriosa. A renovação de Deus em nossas vidas faz nós voarmos como a águia. Aleluia! Glória a Deus! Receba esse renovo do Senhor na sua vida. Deus te ama. Suba como asas de águia e voe para a vida. Deus te ama. Deixa Ele restaurar a sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Alce altos voos! Voe com Cristo! Queridos, quando vocês pararem para se renovar, você vai voar livremente como a águia. Ouse a voar altos voos no Senhor. Amém? Deus te ama e quer ver você livre.